Poderosa corrente da jornada feliz, meu lar, meu céu, grande início dia três de janeiro, quarta-feira, às nove da manhã, três da tarde e às sete e meia da noite. Todos os anos, milhares de pessoas morrem, perdem suas famílias e seus bens. Na corrente da jornada feliz, nós vamos orar para que neste ano, Deus proteja você, sua família e seus bens. A corrente da jornada feliz tem três propósitos. Proteção pessoal, proteção da família, proteção dos seus bens. Morte, destruição, doenças, miséria e prejuízos. Assim tem sido a jornada de milhares de pessoas todos os anos. Quando Deus libertou o seu povo da escravidão da Babilônia, o sacerdote Esdras iria liderá-los em uma jornada. Da Babilônia até Jerusalém. Eram mil e quinhentos quilômetros pelo deserto. Era uma jornada muito perigosa. Então, Esdras, às margens do rio Hava, pediu a Deus três coisas. Proteção pessoal, proteção da família e proteção dos bens. Nesta corrente da jornada feliz, nós vamos orar para que Deus proteja neste ano, você, sua família e os seus bens de todo o mal. Assim como Deus protegeu o seu povo na jornada da Babilônia até Jerusalém, Ele também vai proteger você, sua família e seus bens neste ano. Na corrente da jornada feliz, meu lar, meu céu. Nós vamos orar para Deus trazer o céu para dentro da sua casa. A sua casa será transformada em um pedaço do céu. Poderosa corrente da jornada feliz, meu lar, meu céu. Grande início dia três de janeiro, quarta-feira, às nove da manhã, três da tarde e às sete e meia da noite. 2018. O ano da nobreza. No ano de 2018, você será desafiado a resgatar a nobreza da vida cristã. O que é nobreza? Nobreza é um título adquirido no nascimento. Se o seu pai é nobre, o filho também é. A nobreza remete à excelência, generosidade, magnanimidade. Quem há de descendência ilustre é nobre. Nobreza é conferida aos reis, aos príncipes e aos monarcas. Quem são as nobresas hoje? Nobres são aqueles que se tornaram filhos de Deus. O que demonstra a nobreza são os valores da vida. O nobre vive a fé como certeza de sua vitória. No ano de 2018, Deus quer destacar os seus nobres. Em meio à crise, os nobres têm respostas que ninguém tem. O que dizer de José, vendido como escravo, mas tinha a mente de um nobre. Todo homem usado por Deus na Bíblia tinha uma mentalidade. Pensava, agia e vivia como um nobre. 2018 será o ano da nobreza. Em 2018, você se tornará nobre. Poderosa corrente da jornada feliz. Meu lar, meu céu. Com a distribuição do óleo milagroso de Belém para a cura divina e operação de milagres consagrado na cidade de Belém. Nas oliveiras mais antigas do mundo com mais de 5 mil anos. Participação especial da cantora Midian Lima E do pastor Eliel Lima. Se prepare, o que está retido na tua vida vai ser liberado. O que está parado vai entrar em movimento. Até o que está dando errado vai começar a dar certo. Poderosa corrente da jornada feliz. Meu lar, meu céu. Grande início dia 3 de janeiro, quarta-feira, às 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 e meia da noite. Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular Avenida Brasil 3897 Centro, o grande lugar dos milagres.